A Polícia Rodoviária Federal realizou uma operação de fiscalização por vídeo monitoramento por meio da utilização de imagens de um drone. A ação foi realizada na rodovia BR-262, no trecho de Serra, entre as cidades de Campos Altos e Luz. Mesmo com as placas sinalizando a fiscalização, os policiais visualizaram dezenas de ultrapassagens realizadas em local proibido. Além de outras infrações, as normas de circulação e conduta. Essa fiscalização foi na BR-262 e a Polícia Rodoviária Federal utilizou drones para fazer essa fiscalização na rodovia, na 262, no trecho entre Campos Altos e Luz. E a Polícia Rodoviária Federal flagrou diversos motoristas cometendo inúmeras infrações, principalmente ultrapassagens em locais proibidos. Os motoristas foram abordados, depois de terem sido identificados pela câmera e do drone, esses motoristas foram abordados e multados. Vale lembrar que é uma infração gravíssima, com sete pontos na carteira e multa, no valor de R$ 1.467,35. Vocês estão vendo aí de que forma que esse drone foi utilizado na rodovia e conseguiu captar diversas infrações desses motoristas que estavam passando por lá. Tchau! 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 Tchau!